Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês estão me perguntando tem bastante tempo Uni, por que você não faz mais vídeos da bruxaria? O que aconteceu? Estou aqui com um vídeo da bruxaria. O vídeo de hoje é um vlog, que agora este é um canal de vlogs e um vlog que eu conto do meu dia estando num sabato. Se você for novo aqui, se você não souber do que eu estou falando, eu sou uma praticante da bruxaria, eu pratico a bruxaria, bruxas existem e a bruxaria em si não tem muito a ver com aquela bruxaria que a gente vê em Abracadabra e o mundo sobre a Sabrina, mas é uma coisa real e existem vários praticantes da bruxaria ao redor do mundo. Então, eu sou uma bruxa e estou compartilhando aqui com vocês um pouquinho da minha rotina. Então é isso, não quero enrolar muito, vou deixar vocês verem o vídeo. E gente, eu estava com Covid, tá? Então eu estava assim meio... Então, ignorem, podem ir para o vídeo. Bom, gente, eu estou doente. Eu estou com Covid, para falar a verdade. E podaram a árvore aqui na frente da minha casa, gente, que está horrível. Aqui, ó, a árvore entrava aqui na minha varanda. Ela está distante até. Não, tá... Ai... Dia 21 de julho foi Yuli, que é um sabá comemorado por algumas pessoas da bruxaria e pelos praticantes da Wicca. Yuli é o dia mais curto e a noite mais longa e também é o solstício de inverno. Ele está marcando o início do inverno. E hoje é dia 27. Eu comemorei Yuli. Não, eu não fiz absolutamente nada, além de ficar isolada em casa com Covid. Eu não queria deixar a Yuli passar em branco, ainda mais porque é um sabá que é importante para mim e porque eu tenho uma gata chamada Yuli, então acho que não seria legal deixar passar em branco. Que isso, Yuli? Uma coisa que eu vou fazer, que eu adoro fazer em todo sabá, é mudar, reorganizar meu altar, porque ele está arrumado para a Soen. Soen já passou e agora a gente tem essa energia nova, que é a energia do renascimento, a energia de Yuli. Então vou estar fazendo aqui algumas modificações, mas a primeira coisa que eu vou fazer é... Ui! É escolher uma carta nova do Animal Spirit Tarot. E aí eu pôs essa energia para ela coisar em mim, sabe? E deixo a carta aqui no altar. Então vamos lá. Temos aqui a carta do Rock, que é Falcão. É Falcão, não é? Ah, gente, calma, eu tive uma ideia. Espera. Olha só, vou fazer uma jogada para vocês. Eu vou colocar três cartas aqui. Vocês escolhem uma dessas cartas, se concentram. Deixem nos comentários qual foi a carta que vocês escolheram e eu vou mostrar qual foi a carta. E vou deixar o significado na carta na descrição para não deixar o vídeo muito longo. Bom, aqui estão as três cartas. Um, dois e três. Se concentrem e se perguntem o que os animais têm para te falar no momento. Escolham a carta, pausem esse vídeo, coloquem nos comentários e agora eu vou virar elas para vocês verem. Quem escolheu a carta 1? A carta do Camundongo. Quem escolheu a carta número 2? Escolheu a carta da Raposa. Quem escolheu a carta número 3? A carta da Raia. Eu vou deixar o significado delas aqui na descrição para vocês poderem ver. E eu espero que faça sentido para vocês. E o Leão Sabeque aqui no Hemisfério Sul é celebrado no dia 21, mais ou menos, de junho. E lá no Hemisfério Norte é celebrado no dia 21 e pouquinho de dezembro. Sim, é perto do Natal porque realmente o Natal veio de Iuli. É um festival pagão e o Natal escolheu uma data semelhante para colocar ali o nascimento de Jesus e fazer essa festividade. Não tem nada de errado em falar isso, tá gente? Historicamente, para quem aí acredita em Jesus, não se tem uma data certa para o nascimento dele. Então, é confirmado caso você acredite em Jesus historicamente que ele não tem uma data certa de nascimento. Tipo, não é que ele nasceu no dia... Muitas tradições pagãs foram inseridas no Natal mesmo. Existem pessoas que celebram Iuli aqui no Hemisfério Norte estando com a data do Hemisfério Sul. Jesus. Enfim, vocês entenderam. Iuli é um sabá que fala sobre renascimento. A história mágica de Iuli fala que a deusa, que agora é uma anciã, teve o deus depois que ele faleceu em Solheim. Então, depois de Solheim, ele está renascendo agora em Iuli. É um tempo ainda de introspecção, porque a gente ainda está nesse início de inverno, mas ao mesmo tempo é um momento de esperança. Sabá muito bonito, mas eu não vou me prolongar aqui. Então, as cores, assim como no Natal, mais usadas são vermelho, verde, prata, dourado. E aí, alguns animais que são muito conhecidos em Iuli são o cervo. E outros animais também, que eu não estou aqui me lembrando de cabeça, se vocês quiserem usar a sua criatividade, assim, para dar uma pesquisada, para ver quais animais da fauna brasileira, da Mata Atlântica, da Caatinga, podem combinar com a energia de tal sabá, para a gente sair dessa coisa meio eurocentre. A maioria dos sabás vieram mais da Europa, mas a gente poder sair um pouquinho e se reconhecer aqui no Brasil. E é isso, gente. Já me prolonguei muito, agora vocês podem ir. Bom, agora de volta para o meu altar. Como a gente pode ver, está com uma energia bem de morte. Por isso é que eu vou manter meus crânios, óbvio, né? Mas eu vou deixar menos concentrado, assim. E é, gente. Vou estar colocando algumas coisinhas aqui que eu tenho. Então vamos lá. Então, meu altar de Yuri ficou assim. Como o altar de Yuri não poderia faltar a Yuri. É, eu fiz aqui umas coisas, gente. Eu não sei. Resolvi mudar, tentar. Eu não sei se ficou bom. Vocês me digam se ficou bom ou não. Mas falem que ficou. Não sejam sinceros. Me digam que ficou bom. Mas ficou assim. Eu gostei até do resultado. Acho que faltou um pouco de vermelho. Eu vou tentar fazer uma vela vermelha, gente. Hoje eu quero fazer vela, né? Vamos tentar diferenciar. Eu vi que a Covid, gente, ela afeta o céu e a sua cabeça, assim, de... De ficou, sabe? Então, aí ficou assim, meu altar. Aqui eu botei uma pena de galinha, que meu melhor amigo me mandou. Botei uma pena aqui da Amora. Esse negócio aqui que eu conheci da Dark Side. Isso aqui é uma espiral, tá, gente? Foi um ideia que eu tive de última hora, mas acho que ficou legal, né? E eu queria botar uma pena de falcão. Eu tenho algumas penas aqui, só que eu não sei se... Ai, meu Deus. Eu tenho uma coleção de pena, né? Não sei se vocês sabem. Isso aqui é mais de animais. É, tem pena de urubu. Tem pena de... Eu tenho três penas aqui, que eu não sei se é... Que eu sei que isso aqui tem uma pena de falcão. Mas não sei... Eu acho que tem uma pena de coruja. Não sei, gente. Não sei. Eu deveria etiquetar essas penas, porque eu não posso confiar apenas na minha memória, né? Então, botei aqui de galinha, porque é galinha. Eu sei que é uma galinha. E a Amora, eu sei que é uma Amora, né? Agora, existe uma coisa importante que eu tenho tentado fazer, que é me preparar, sabe? Me deixar apresentável pro sabá. Tipo, botar uma roupa, que não seja a roupa que eu estou vestindo, que é pijama. Vou lavar meu cabelo, porque ele tá sujo e oleoso. Então, eu vou aproveitar pra tomar um banho de erva. E vou mostrar pra vocês como é que vai ser o banho que eu vou fazer. A gata descendo a escada. Aqui pro meu banho, eu coloquei um banho pronto, que eu já tinha comprado, de ervas pra alinhamento espiritual. E coloquei algumas ervas aqui pra abrir caminhos também, porque como a gente tá na lua nova, eu queria combinar essa energia de Yuli, que é uma energia de introspecção, com uma energia da lua nova, que é, tipo, uma coisa assim, de trazer já uma luzinha pros projetos, que virão uma esperançazinha. Então, tem calêndula e canela. Eu botei bastante canela, mas não foi de propósito. Então, vou perver. A água. E vou tomar meu banho. Bom, gente, eu saí do banho. Agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi pra passar o resto do dia, pra fazer o resto das celebrações que eu tenho aqui. Aqui estou eu. Eu botei esse vestido aqui, que era da minha irmã. Ele tá um pouquinho apertado, mas a gente ignora isso. Botei esse chale vermelho aqui, porque verde e vermelho são cores de Yuli. E botei essa blusinha de pijama aqui, só pra manter o conforto. E é. Agora que eu vou estar fazendo o próximo ritual, é uma coisa que eu senti vontade de fazer e acreditei nesses anos todos que eu pratico a bruxaria, nunca fiz, que é o sal negro das bruxas. Por que eu nunca fiz? Não tem um motivo, mas eu vou aproveitar que nós estamos aqui e vou fazer, e vou compartilhar minha receitinha com vocês. Então, vamos lá. Pro meu sal... Eu ia falar sal doce agora. Ah, sal negro. Vou estar usando sal grosso, carvão. Eu tô usando carvão de aquário mesmo, porque é o que eu tenho aqui em casa. Vou fazer um sigilinho de banimento aqui, vou queimar e vou estar usando as cinzas e cinza de incenso, que eu tenho aqui, mas eu esqueci onde eu botei. Se você só queimar em santo normal, você pega ali as cinzas e... Pronto. Aí eu vou botar aqui o sal grosso e o carvão no meu maceradorzinho de fauna, olha aqui. E depois eu vou botar tudo num potinho. Fácil. Eu acho que também se usa pimenta do reino, pimenta preta, alguma coisa assim, mas eu não tenho aqui em casa. Acho que qualquer coisa que sirva, assim, pra banimento e que dê pra você fazer o pozinho, vai servir pra fazer o sal negro. Eu vou estar usando o que eu tenho aqui, que não é muita coisa, mas que já adianta pra primeira vez. o próximo ritual que eu vou estar fazendo é um ritual um pouco mais simples, mas ele tem um significado muito forte, que é basicamente um diário de sonhos. Eu vi essa ideia no Diário da Bruxa e eu achei muito boa, porque ele fala muito sobre esperança e eu acho que combina também com a energia da lua nova. Então, como eu não tenho ainda um livro das sombras, tenho aqui o meu Diário da Libertação. Caso você não sabe o que é isso, é porque você não viu o drama que eu recomendei pra vocês. E lá tem o caderninho. Achei genial e daí eu comecei a fazer, porque eu sou uma pessoa que em muitos momentos da minha vida estou deprimida. Então eu fiz o... Aqui, ó. Não tá nem que ver direito, gente. O meu Diário da Libertação. E acho que tem tudo a ver, sabe? E vou escrever aqui o meu Diário dos Sonhos. E eu vou estar usando também a minha caneta mágica, que veio da arte da Laís. E eu gosto de usar essa caneta só pra esse tipo de coisa que envolve magia. Você pode pegar qualquer caneta pra ser essa caneta mágica. Acho que é legal, porque aí você coloca uma carga, uma energia aqui no objeto e ele realmente vai ter o poder que você designar pra ele. Eu vou fazer o meu Diário dos Sonhos com a Mora aqui, porque ela tá tudo comigo. Tem alguém aqui que tá curiosa também, querendo escrever os sonhos dela. Porque anatomicamente, você não pode escrever, filha. Mas você pode me mandar seus sonhos por... Sonho. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal voltar a essa rotina de gravar vídeo sobre bruxaria dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês gostaram ou não, que isso vai me ajudar bastante. E é isso. Um beijo e um dinossauro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.